Pra cima, vai estar em direção a cabeça do personagem Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo E hoje vai estar acontecendo uma coisa muito Incrível Dentro do próprio Fortnite Um mini evento ao vivo vai estar acontecendo E eu tô aqui hoje com o Sr. Arthur E o Castor pra gente ver tudo isso acontecendo Dentro do próprio jogo Itens novos chegando, um mini evento ao vivo A fenda abrindo em cima Da toca do gato e muito mais Então se você já quer ver isso Tudo e tudo que eu ainda nem sei Que a gente vai ver nesse vídeo junto Já aperta no like, se inscreve e ativa o sino das notificações Nos próximos 3 segundos Que eu vou estar trazendo tudo aqui pra você hoje Prenderam a nave do alien Dentro do cofre, então deixa muito O seu like aqui nesse vídeo pra gente conseguir Destrancar o cofre e devolver A nave pro alien E a loja de itens de hoje está absolutamente Incrível, a loja de itens de hoje Veio a nova skin, a skin Mariana, que é muito Muito maneira, protetora Da luz do oceano Cara, eu achei essa skin incrível E ela vale muito a pena Pelo preço dela Sendo que a mochila e ela São reativos Mano, muito bonita E vale muito mais a pena Se você for comprar Utilizando o código Senhor Leôncio É óbvio Pois esse é o código O código Que vai fazer o evento ao vivo Acontecer hoje Então vem comigo Que essa enrolação Que a gente vai pra lá agora Apoie o código Senhor Leôncio E ajude ao Miaus A comprar ração para o Miau É sério O Miau precisa de ração Então apoie o código Senhor Leôncio Ó, eu, o Castor e o Arthur Tamo aqui já No ônibus de batalha Em caminho A toca do gato Pra gente ver essa fenda aparecendo Será que ela vai aparecer Durante a partida, Castor? Não sei Bora já cair lá, cara Já vamos pra lá Voando como? Superhero Ó, 11 horas da manhã, Castor 11 horas, 11 horas Cadê? Era pra tá acontecendo alguma coisa Isso a gente sabe Já vou descer ali perto dela Pra poder já tá molhada, né? Ah, eu falei Ah, Leôncio Abriu em cima de mim aqui Abriu em cima Totalmente em cima Tá zoando, né? Olha pra cima total Olha pra cima total Pra mim aparecendo Lá, lá, lá em cima Tá lá Tá mesmo, Arthur? Tá, 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 tá Por que que eu não tô vendo? Olha tudo pra cima Olha tudo pra cima Vai tá em direção a cabeça Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô vendo Tô vendo Caraca Eu não acredito Caraca, que louco Ela tá se abrindo agora? Sim E o céu tá rodando Em volta dela aqui pra mim Que incrível Castor Então aqui perto Já abriu a Bifrost? Não sei Pera, é aqui perto Não é aqui por aqui? Não, é por aqui Vem, 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 vem Vamo lá, vamo lá, vamo lá Ah não, já tinha dois Caraca, que muito louco O Arthur foi em direção A Toca do Gato Eu e o Castor Viemos aqui Rumo a Bifrost Pois já apareceu aqui As novas runas Da Bifrost Dentro do próprio Fortnite Leôncio, peraí Vamo junto, vamo junto Peraí que eu vou pegar Um material aqui Pra construir aqui E a safe já fechou Acho que a safe Não vai atrapalhar não Ainda bem Não, não vai não Fechou aqui perto Deixa eu pegar um disfarce Pra poder andar tranquilo Na Toca do Gato As marcas não aparecem No minimapa, Castor Pelo menos Peraí que eu quero Em direção a ela Ver exatamente embaixo O que que vai ter Caramba, que louco, velho Tem um negócio Com rosa no chão aí, Lãoz O que é isso? Tem, mas não apareceu nada, Castor Acho que a gente vai ter que sair E entrar na partida de novo Foi bem aqui que o O Capitão América apareceu? Ah, foi num local Bem parecido com esse Dava pra ver a ilha toda Provavelmente foi aqui, então Já que a Bifrost Já que a Bifrost Vai aparecer aqui Então faz total sentido Tá, é Bora entrar em outra partida Então Bora Castor, os quadrinhos Apareceram no passo de batalha, Castor Na aba do passo de batalha Ah, eu vi Tô vendo, tô vendo Quadrinhos Caraca Tá, peraí Meu Deus Peraí Peraí que eu tô confuso Cada um lê uma página, pode ser? Calma aí que não carregou pra mim Já carregou pra você? Pra mim apareceu aqui já Pra mim fica carregando Cliquei e fica carregando Comic title placeholder É, pra mim também Então nem vou mexer aqui Porque pra mim apareceu aqui Peraí, deixa eu tentar sair Entrar de novo Não aparece, Castor A minha aba de desafios do mapa Então tá, ó, Castor Sim Faz a boa aí pra gente ler Eu não vou conseguir ver o quadrinho Infelizmente, mas eu vou colocar na tela pra você Beleza, certo Então, tem uma ponte de arco-íris aqui Que no caso é a ponte A Bifrost A Bifrost E tem uma árvore grandona A Yggdrasil Árvore do mundo Certo, tô aqui Asgard, cidade dos deuses Reino do Thor Duas semanas Tá, é isso daqui Vamos passar pra próxima Aí tem um cara com chifre sentado numa cadeira Que eu acho que é o Thor Não tô Teaser Saiu um teaser Saiu o teaser? Saiu o teaser Saiu um teaser, Castor Não, já está dentro do próprio Fortnite Vai na aba de notícias do Fortnite E ver um novo teaser O Arauto encontrou a ilha O prelúdio da guerra chegou Fortnite Season 4 27 do 8 do 20 É isso Então, nesse vídeo A gente já viu aqui A fenda abrindo o mapa A gente já viu o novo quadrinho E o novo teaser do Fortnite Com o Thor O Arauto do Tavão Só falta agora A gente ver as 6 marcas da Bifrost no chão, hein, Castor Nossa, aí a gente vai ter uma completa Velho Posso gravar, meu Parceria com o Thor Eu não acredito Leão, são muitas páginas São 10 páginas? Apareceu pra mim Asgard Cidade dos deuses Duas semanas Como exatamente o que o Castor disse Só vi o passado Duas semanas atrás É, aquele ali é o Thor O Galactus caiu em Asgard Eu vou resumir bastante pra vocês aqui Mas se vocês quiserem Vocês podem entrar aqui no próprio jogo E ler esse quadrinho O Galactus explica aqui Que existe um novo tipo de vilão Pede a ajuda do Thor E passa seus poderes pro Thor O Thor se torna o Arauto do Tavão Eu tô resumindo bastante aqui Pra você que tá assistindo Isso aqui é tudo uma única página Na verdade não são 10 páginas, Castor São tipo... São 10 páginas Com várias Caramba, que incrível Tem um quadrinho basicamente inteiro Pra gente ler dentro do próprio Fortnite Castor Ó, então é o seguinte A gente vai deixar isso aí Pra vocês lerem em casa Porque fica melhor Fica melhor pra vocês lerem também Castor, já mostrou o teaser aí? Eu vou colocar na tela Eu já vi aqui no Twitter Ah, boa Ó, e é o seguinte então Castor, vamos outra partida Pra te ver as marcas da ByFrost no chão? Bora, bora Me convida aí Castor, então se hoje apareceu um teaser Do Thor no Fortnite E ontem apareceu um teaser Será que todo dia agora a gente vai receber um teaser No Fortnite? Até a primeira temporada E cada um de um personagem Talvez de um Vingador Ou de um personagem da Marvel diferente? Provavelmente Porque a gente viu até o momento O primeiro teaser que foi o... O primeiro teaser que foi o do Thor Que foi ontem Foi tipo um teaserzinho vazado Hoje o primeiro teaser oficial E aí amanhã começa outros personagens talvez Sim A gente pode ver aí o Homem de Ferro O próprio Hulk Leão, você é bem aqui que fica a ByFrost Bora já dar o pali Nossa, olha pro céu agora Dá pra ver a fenda perfeitamente, Castor Caraca, muito da hora A fenda é muito linda Aí O céu do Fortnite era assim mesmo? Tá muito mais escuro Tá muito bonito Muito mais escuro, né? É isso que eu tô olhando Tá parecendo o teaser que a gente viu Da galáxia roxa Com as letras do Fortnite, cara Não, isso não é por nada não Mas a Epic Games sempre capricha bastante Na onde vai aparecer o próximo evento ao vivo Então, por exemplo Vai ser no céu A gente tem que olhar pro negócio bonito Castor Oi Não apareceu Não apareceu Será que aquilo lá é um vazamento? Possivelmente é um vazamento Então a gente vai tá colocando na tela pra você Aqui agora Aonde vai tá aparecendo As novas runas da ByFrost E ficou de dia Na hora que eu ia olhar pro céu de novo Ficou de dia Mas ainda dá pra ver Sim, dá pra ver perfeitamente ali Cara, o que será pra ouvir dessa fenda? Será que o próprio Galactus chega dessa fenda? Eu acho que vai ser o martelo do Tóquio Vai trazer o novo local do Tóquio Fortnite É verdade Se você não viu esse vídeo aí Ó, o card tá na tela Tanto no vídeo do Castor Quanto no meu vídeo Tem um card aqui na tela Onde você pode parar num vídeo Sobre o novo local do Tóquio Fortnite Então se você ainda não viu No final desse vídeo Você clica nesse card Exato Ó, e como eu e o Castor Tamo gravando junto aqui Vamos fazer algo diferente O Castor encerra os nossos dois vídeos Já que eu abri o meu vídeo e o dele Ele encerra o meu vídeo e o dele Vai lá, Castor Seguinte então Já chega deixando aquele like Se inscreve no canal Nossos canais aqui O link do canal do Senhor Leão Se tá aqui na descrição E o link do canal do Castor Tá aqui na descrição também Então já corre lá pra se inscrever Bora ajudar o Leão a chegar em 40 mil inscritos Porque falta muito pouco Pra esse Capitãozinho América O famoso Alien Tá disfarçado aqui Pra chegar nessa meta E a estrelinha mais dorminhoco do mundo Tá aqui na descrição também O Arthurzinho aqui Ele voltou com o canal Então bora ajudar aí lá E é isso galera Bora que eu tô muito ansioso Comenta aqui embaixo De 0 a 10 Qual a sua ansiedade Qual o seu hype Pra essa temporada nova do Fortnite E também pro evento ao vivo E é isso Clica aqui nesse vídeo Que tá muito da hora E até o meu próximo vídeo E tchau Então já passa aqui também E assiste meus últimos vídeos Que também tão aqui Já aperta no like Se inscreve Ativa o sininho das notificações E a gente foi A gente foi A gente foi A gente foi Tchau Tchau